E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço. Hoje você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tava, já tava, sabe que você é freguês. Torra, papa, roubo, joguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada na primeira vez. Já tá me pôr no fundo do poço, e eu quero te matar. Não vou fundo do poço, não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passo a hora eu vou joguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes só precisada. Pra mim nunca vai joguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar nele, eu me fono quando esse jogo Você se fudeu, igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu e eu tomei o tabuleiro Prado, você vai perder sete vezes Porque eu que decidi os três sete erros Tá em galo, eu vou te bater Ou sem vontade, o Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra comprestar, por isso eu tenho aceitar E sou muito melhor que esteve em ti Ei, ei, tá sozinho Hoje eu já jogo tempero aqui Que eu sou MC Que eu te vaco o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou ganhar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que acalar a sua Vem, eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Joga o jogo valendo game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay No lado de você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto, o que será isso mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca a touca É meio tiro de meia bala De meia palavra MC meia boca Vem, eu badei em você Volt, eu badei em você Volt, eu badei em você Volt, eu badei em você Patient 1 Vem, eu badei em você Van, eu badei em você Macedo no Bar drive pants com male Você não vai percebendo quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha a gente, foi meu maior título Olha a gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema calado Livro da mente, não criar do mundo Criar do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é a sensação, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou o profeta, muito pelo contrário é o meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonha com o Edson, onde estava o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele cita mostrando Ele falou que o profeta do século me desculpa, sou a queda do ano Eu não falo que o profeta do século, agora eu falava na minha boca Tá vendo como você falar muito, na real você é o foca Porque você é o Apocalipse, é o cavaleiro da morte Se o papo combina, cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Fica pra cá, mas eu não sei, sabe que não é descaso Eu sou do interior e cavalheiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse bicho e agora nunca que eu faço o freio Sou de interior e pode avisar pra esses caras da capital Que mexe a rede e tá sem freio O que é isso? O que é isso? Você perdeu porque hoje você é chapada Tô nessa bolha, múltiplas escolhas Minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu Não adianta, você não é pilota Hoje quem vai ressurir? Ele pega uma resolha, tudo bem, eu percebi Por isso que é uma batida, eu vou ter que te bater Não, eu vim fazer um ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo Eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória Você não entendeu Você não vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é a vitória Que é uma burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso uma vez toma uma batida Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então Você não entendeu parceiro Por isso que você me erra Não adianta mandar um salve Você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no garçom Que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas acaba na história Difícil a fazer melhor chaminha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós não sabemos só contar nada mesmo Realmente não sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir uma dica pra você Mas também Deixa que eu vou falar Agora o teu espelho Tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da pidade Não sei quem se nascer é arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou mais dica de freestyle Dá uma dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abrazaça Eu te indico Como sair A porta Ser ventinha da casa Ser ventinha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Pox Tá na improvisada A porta Tão sempre aberta E a mente Sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano no fim Você que mostrou Tua própria fecoteia Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Bate a nave Enquanto eu faço Tento esse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave Guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Palmas família Esse cara Veio me sendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira Tem perna Porque eu sei Que ela tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo cê sabe Conduta Mentira No caso é você Corta bigode De perna curta Aqui cê sabe Esse dói Esse cara é muito louco Mano Eu falo a verdade Que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado Parceiro Que o produto acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você Adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil Você copiar Minha rima Já que já fez isso Caleza do nome Nada é o pior É porque ele é o pior Copiei com as palavras Do bom Porque como ele me sentou Do lado Sem perdão Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego Três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que meia do nação Mas o meu brinquedo Não pega na pilha Então vê se escuta Que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para aprender Então você tá ligado Mano Você vai morrer Na sua mágoa Dezessete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima seteira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você Meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar sujeira Pra bem-me fazer esse tapete Sem brincadeira de você No caso alguém é estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é picado Eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar O meu título Desde o dia que eu pisei Na sua cabeça Palmas, a sombra Solta a mão, família